Degustação de volta aqui no seu canal Beer Fox, fechando e fechando com chave de ouro as nossas degustações da cervejaria Burgmann, lá de Sorocaba em São Paulo. Esse é o décimo primeiro e último rótulo da nossa saga Burgmann, né? Que começou com a Burgmann Lager, passou pela Burgmann Stout, pela Red Ale, pela Casanova, depois pela Funvice, a Fumacê, a Sidney Spale Ale, a Ipa Hop, a Cosmonauta, a Working Class e desaguando agora com a Sarah. Bem, meus amigos, então vamos logo, sem perda de tempo, àquele look tradicional no rótulo da Sarah Vah. Aqui, você dá uma olhadinha. Nesse rótulo, a Sarah Vah é uma cerveja colaborativa. A exemplo do que nós tivemos quando trouxemos a Dama Iara, uma cerveja colaborativa entre a cervejaria Dama Beer de Piracicaba e a Cervejaria Nacional de São Paulo. A Sarah Vah também é uma cerveja colaborativa e também com participação da Cervejaria Nacional de São Paulo, dessa vez em parceria com a Burgmann, lá de Sorocaba. Então, vamos dar uma lida aqui no que o rótulo da Sarah Vah nos traz. Uma cerveja de 8% de teorocóide, garrafa de 500ml, uma Imperial Stout, que diz o seguinte. Sarabá! Esta é uma garrafa de Imperial Stout, cerveja criada por muitas mãos, que chega à sua 5ª edição e contou com a contribuição de muitos amigos nas várias interpretações. Essa nova versão foi maturada com chips de carvalho francês e, desde sua primeira versão, foi inspirada por boas pessoas e, assim, continua na atual. A cervejaria Burgmann e a Cervejaria Nacional saudam as idas e vindas, a amizade e a boa vontade. Sarabá, Sarabá, que é como se fosse o assim seja do amém do catolicismo, o Sarabá seria o amém das religiões afrodescendentes. Vamos abrir, então, a Imperial Stout da Burgmann, Sarabá Imperial Stout, a tampinha, o look, o aroma da cerveja já chegou aqui, e não precisei nem aproximar o nariz da garrafa, vamos servi-la. Ela sendo servida, eu não sei se você consegue perceber que ela já cai na taça de forma viscosa, né? Cremosa, realmente. Bom, servida aqui a nossa Imperial Stout, Sarabá. Cerveja completamente fechada, negra, opaca, espuma já partindo para o marrom, média formação, espuma cremosa, viscosa, bem formada. Vamos aos aromas. Olha, o aroma, o chocolate, o café, o amadeirado, um pouco do álcool também você sente ao aproximar o nariz do copo, uma cerveja extremamente aromática, daquelas que quanto maior a temperatura, quanto mais a temperatura vai elevando, e quanto mais aromas ela vai desprendendo. Vamos ao paladar. Abenção, senhor. Abenção, cartola. Abenção, Ismael Silva. Sua benção em todos os prazeres. Abenção, Nelson Cavagno. Olha, um espetáculo de cerveja. Abenção, Geraldo Pereira. Corpo de médio para alto, uma cerveja licorosa, preenche a boca, preenche as papilas gustativas. Você sente bem presente a questão da madeira, né, da maturação dela em carvalho, né. Ela matura, como nós lemos, com chips de carvalho. Uma cerveja sensacional, cerveja top, uma cerveja que não poderia ser outra para fechar aí a nossa degustação da cervejaria Bourgman, que nos trouxe realmente excelentes rótulos, e a gente realmente tem que, nós vamos nos congratular, vamos dar uns parabéns aí à rapaziada da Bourgman lá em Sorocaba, porque foram 11 rótulos de altíssimo nível, altíssima qualidade, e a Saravá não é diferente, muito boa. Se você ainda não experimentou, sugiro fortemente que você experimente uma cerveja marcante, realmente vai marcar o seu paladar com toda a certeza. Se você ainda não experimentou a Saravá, mas já experimentou outra Rússia Imperial Stout, mande a sua sugestão ao programa de degustação, e pode ser que a sua sugestão apareça na mesa do canal Cervejeiro Mais Afesanal da web. E se você já provou a Saravá, coloque aí seus comentários diretamente aí no nosso canal do YouTube. Só um adendo antes de nós fecharmos esse episódio, a Bourgman acabou de lançar uma cerveja nova no mercado, a Nitro Gas, a Bourgman Nitro Gas, uma Stout com adição de nitrogênio, bem à moda Guinness, bem ao estilo Guinness. Assim que nós tivermos a possibilidade de adquirirmos a Bourgman Gas Nitro, nós vamos trazê-la aqui ao programa de degustação em primeira mão para vocês. Então, a Bourgman vai nos trazer, na verdade, 12 rótulos. Assim que nós tivermos essa latinha nas nossas mãos, nós traremos ela aqui ao programa de degustação. Ponto final nas degustações da cervejaria Bourgman. Ponto final no nosso episódio de número 202. Vamos ficando por aqui, desejando a todos tudo de bom, fiquem com Deus e sempre ligados no canal Cervejeiro Mais Artesanal da Web. Nós somos o canal Beer Fox e somos cervejeiros por vocação. Um grande abraço a todos, saúde e Saravá! Tchau!